Quem poderá se inscrever no QEI no IPFS? Poderá se inscrever no processo produtivo, o que participou do ano de 2010, até a edição de 2010, permitido a média da quimétrica de 9, igual e superior a 450 pontos. A sua prova de linguagem, a prova matemática, a prova de ciências naturais, o que é a toda a ciência. E o início, tudo possível, o ciclo superior a 450 pontos. Comprar, o que você pode fazer, a prova, o que você pode fazer, o que você pode fazer, o que você pode fazer, o que você pode fazer. Para se inscrever na qualidade do IPFS, o IPFS é necessário que o candidato possua a renda familiar bruta de salários de 3 salários mínimos. Para concorrer exclusivamente para a modalidade do IPFS, o candidato deve comprovar que o familiar de salário bruta ou pessoa de 3 salários mínimos, realmente, os salários mínimos. E lembramos que compete exclusivamente ao candidato certificado que compre os equipamentos estabelecidos para concorrer a um referido processo, observando as variações previstas e editados seus no número 1, no ano de 2019.